Bom bom, rock'n'roll, bom bom bom, ninguém tá aqui, ninguém tá aqui, mas ninguém tá aqui, que você tá aqui, ninguém me fala Rock'n'roll, 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 essa música não é legal Essa música não é legal, é legal, é legal, rock'n'roll, 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 que legal, ninguém é legal, aí alguém é legal O bote não é legal, mas pode cantar, vai dançar também Vamos lá O rock'n'roll Ninguém está, ninguém está Rock'n'roll Ninguém está, ninguém está Ninguém está aqui A raiz está aqui Eu tenho poder, mas ninguém tem Raiz de ombro sempre Enfim, tudo é bom Um, dois, três, quatro Quatro, papai Quatro, quatro, quatro Eu contei um Eu contei quatro Não contei esse daqui não Não contei esse daqui não Não contei esse daqui Quatro